Oi crianças, Oi professora Lílian, tudo bem? Olá, olá criançada, tudo bem? Prontos para a aula de hoje? Ah, eu estou professora Lílian, o que você acha se nós iniciarmos descobrindo que dia que é hoje? Que dia é hoje? Hoje é... Ah, eu sei que dia que é hoje, hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, e o que você acha se nós cantarmos a nossa música para começarmos animados? Vamos então? Hoje é quarta-feira, dia de alegria, palma, 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 pé, 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 roda, 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 quarta-feira alegre, é, também, hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, Hoje é o dia, dia 10, dia 2, que dia será? Que dia foi nosso último encontro? Se hoje é quarta, foi na segunda, né? Segunda-feira foi que dia, você lembra? Se hoje, deixa a professora pensar, quarta-feira, segunda foi, deixa eu pensar, já sei professora Lílian, Foi dia 4, isso mesmo, eu estava apontando aqui com as crianças, ó, foi dia 4 do mês de outubro, isso mesmo, então, se segunda-feira foi dia 4, Terça-feira eles tiveram aula com a professora Desirê, que foi dia 5, né, 5, ah, que número vem depois de 5, crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, professora Lílian, hoje é dia 6, do mês de outubro, então, olha só, vem aqui e faz uma voltinha, 6, olha, de... Vamos fazer o B, outubro, né, que começa com a vogal O, olha só, O, 6 de outubro, 6 de outubro, quarta-feira, vamos escrever aqui, quarta-feira, né? Vamos, professora Lílian, olha só, que é o... Hoje é o quarto dia da semana, né, professora Lílian? Isso mesmo, qual que é o primeiro dia, professora? Domingo, aí vem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, que é hoje, a quinta-feira, que é amanhã, sexta-feira e o sábado. Que coisa que eu escrevi aqui embaixo. São sete dias, né, que a semana tem, né, crianças? Ai, falando em sete dias, faz tempo, a gente não canta essa música, né? Casa, não é? A gente não canta essa música. Podemos cantar, professora. Olha só, então, 6 de outubro, quarta-feira. Então, vamos cantar nossa música, professora Lílian. Bom, dos dias da semana, né? Isso, então. Sete dias a semana tem, quando um acaba, logo o outro vem, domingo. Opa, não é de novo? Não, não é de novo. Não, então vamos começar cantando. Então vamos, não. E, professora? É só uma vez que canto sim. A professora Lílian quer cantar duas vezes, mas cantamos, então é para as crianças aprenderem bem, né? Eu gosto de música. Então, vamos lá. Sete dias a semana tem, quando um acaba, logo o outro vem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Que bom! Que bom! É, professora Lílian, você gosta de sábado, né? Eu gosto de sábado. Então, sete dias a semana tem, quando um acaba, logo o outro vem. Então, a semana termina e começa tudo de novo, né? O que você acha da gente começar a nossa aula brincando? Oba! Eu acho que as crianças em casa vão adorar. Vamos brincar? Agora, então, crianças, vamos brincar, professora Lílian? Vamos, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos algumas formas geométricas. Será que as crianças lembram quais são as formas geométricas? Será que vocês lembram? Eu acho que sim, né? Então, nós temos aqui um triângulo, círculo, um quadrado e um retângulo. Professora Lílian, nós estávamos falando sobre o trânsito, sobre os meios de transporte. Então, o que nós vamos ter que fazer? Cada uma de nós vai ter que, com essas formas geométricas que estão aqui, montar um meio de transporte. Um meio? Será que a gente vai conseguir? Eu acho que sim, né, professora Lílian? Será que dá para montar meio de transporte com as formas? Ah, dá! Sim, de representar. Dá? Ah, então... Então, vamos começar, professora? Vamos! Como que vai funcionar? Cada um monta um? Cada um monta um. Podemos pegar as formas que a gente quiser. Então, tá bom. Vamos montar juntas. Daí, depois, as crianças de casa vão ter que adivinhar o que a gente monta. O que é? Ah, então tá bom. Então, deixa eu vou pegar isso daqui. Vou utilizar os círculos. Esse aqui é o meio grandíssimo andar. Já montei o meu, professora. Já montou o meu? Já montei o meu. Deixa eu ver. Posso te dar uma ridinha, professora Lílian? Pode. Eu queria fazer a porta, mas acho que não. Esse é pequeno, né? Esse também não dá. Ah, mas eu acho que ele ficando assim fica legal, né? Fica. Olha só. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Fazendo conta que ele tá carregando algumas coisas. Tá carregando alguma coisa. Isso. Ah, professora, eu terminei o meu também. E agora, professora Lílian, será que as crianças sabem o que nós construímos, o que nós montamos com as formas geométricas? O que será que a professora Jana montou? Ele é um meio de transporte, professora Lílian, que pode transportar muitas pessoas. Muitas pessoas? Muitas pessoas. Ele é muito importante. Ele anda por toda a cidade. Muitas pessoas utilizam ele. Eu já sei. E até algumas crianças, quando vão pra escola, professora Lílian, se moram longe, usam às vezes esse meio de transporte. Aqui na nossa cidade, o meio de transporte escolar também é dessa cor. Será que é isso? Isso mesmo, professora Lílian, eu acho que você sabe. Será que as crianças sabem? Eu acho que elas sabem também. O que é esse daqui? O que é esse daqui? Algumas de vocês usam pra ir pra escola esse meio de transporte? Eu acho que tem criança que usa quando vai pra escola. Usa, né? Esse dali é um ônibus. Um ônibus. Um ônibus, olha só, amarelo, né? E o meu? E o da professora Lílian? Olha só. É um meio de transporte terrestre também, né? Terrestre também. O ônibus que é terrestre também. Ele está carregando coisas, né, professora Lílian? Isso. Que você falou. Está transportando. Ele transporta coisas, né, professora Lílian? Muitas coisas. Os nossos alimentos pra chegar no supermercado, né, professora Lílian? Isso. Vários produtos, né? Precisam dele. Hum, eu acho que eu já sei. Já sabe? Será que vocês sabem, crianças? Deixa eu escutar, professora Lílian, se eles sabem. Então, falem lá pra professora Diana. Hum, um avião? Não, não é um avião, não. Ele é terrestre, crianças. Deixa a professora Diana escutar. Não, não é avião. Ah, eu acho que vocês acertaram. Eu escutei alguém falar navio. Não, não é navio. Não é navio. É terrestre. O navio, ele é? Aquático, né? Ele vai na água. Transita na água. Como o avião, que é aéreo, né, professora Lílian? Transita pelo ar. Isso mesmo, professora Lílian. Tem crianças que acertaram. Que acertaram. Sabe o que eles disseram que é? Hum, é um caminhão. É um caminhão. Olha só, um caminhão que transporta alguns produtos, né? Quanta coisa legal nós podemos fazer com as formas geométricas, né, professora Lílian? Podemos montar, construir. Quantas coisas, né? Várias, né? E agora, professora Lílian, o que você acha de nós fazermos a atividade de hoje? Vamos lá fazer a nossa atividade, né? Então, agora, crianças, nós temos a atividade de hoje. Então, aqui nós temos um meio de transporte que foi construído com as formas geométricas. E aqui nós temos as formas geométricas pintadas cada um de uma cor. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês terão que pintar este meio de transporte utilizando as cores que você pede aqui, tá? Para o triângulo, para o quadrado, para o círculo e para o retângulo, tá? Então, vocês vão utilizar essas cores aqui para pintar este meio de transporte. Depois que vocês realizaram a pintura com bastante capricho, aqui vocês deverão escrever qual foi o meio de transporte que vocês pintaram. Que meio de transporte é esse? Terão que escrever o nome dele aqui embaixo, tá bom? Agora, nossa aula está acabando, né? Ah, que pena, né, professora Lívia? Quanta coisa legal que tivemos hoje, né? Mas, as crianças lá em casa têm atividade para fazer, né? E até a próxima aula. Beijo, crianças. Tchau. Tchau.